Gente, um programa hoje lindo! Muitas dicas de pintura com uma mineira que é uma paixão, Maria de Souza. Olha que bacana! Uma babete, a gente aprende a pintar o bicho preguiça. E, gente, babete é muito fácil pra você vender, pra dar-te presente. E ela vai dar dicas também de sombreado. E olha que mimo! Como fazer os olhinhos. Começando o vitrine, aprende fácil. No episódio de hoje, aprenderemos a fazer uma babete infantil bicho preguiça. Para isso, precisaremos de babete estilotex, diluente, tintas nas cores azul hortência, branco, cinza lunar, preto, verde oliva, sépia, azul marinho e amarelo ouro. Pincéis chatos e filete e lápis 6B. De Belo Horizonte, essa simpatia Maria de Souza. Que prazer te receber, que honra! Que prazer meu e que honra minha, né? Estava dando o destaque com vocês novamente, né, gente? Só não tem pãozinho de queijo agora, por hora. Eu vou um dia vir direto de BH pra cá e trazer o pão de queijo. Hum, delícia! Aí vai ficar mais legal. Adoro o seu estado. Minas Gerais, eu fui pra lá esse ano, gente. Ai, meu Deus! Espetáculo! Minas é tudo de novo. Mas não dá pra eu ficar falando de Minas, vai lá no meu Instagram, depois você vê um monte de foto lá, Cláudia Pachico Oficial. Porque é o seguinte, é um bicho preguiça na babete, babete da estilotex, que a Maria falou, Cláudia, vou ensinar os pontos principais pro povo em casa sair pintando. Depois tem outras dicas, né, Maria? Sim, sim, sim. Então, a primeira coisa que nós vamos estar fazendo aqui hoje, sombreado. Vamos fazer o sombreado, porque eu quero ver todo mundo fazendo sombreado perfeitinho aí nos trabalhos de vocês. Tá? Então, nós vamos estar usando um pincel chato. Vocês podem usar o pincel de preferência de cada um aí. E fazer o nosso sombreado ficar esfumado, nada marcado, pra ficar uma coisa bem bacana. Ok? Então, vamos lá começar. Nós vamos estar usando aqui diluente e pincel chato. Tô passando o meu diluente. Tá, gente? Vocês vão passar o diluente. Gente, com esse tempinho agora, um pouco mais abafado, mais quente, o legal é que vocês usem o diluente, tá? Qual é a finalidade dele, Maria? Então, ele tem a finalidade de umedecer o nosso tecido e aí a gente consegue fazer esse esfumado ficar mais perfeito. E aí, o que que acontece? A gente vai fazer sempre esse esfumado em movimento circular, tá, gente? Nada de fazer um esfumado varrido. O que que é varrido? Puxar nessa... É sempre movimento circular, tá bom? Tá. Ó. Aí, vocês vão ver que próximo ao desenho, ele fica mais escurinho. E o que vem saindo aqui, ó, ele vai esfumando, vai tipo sumindo e aí não fica aquele fundo marcado, tá, gente? Então, vocês têm que atentar bem a esse detalhe. Ok? Porque senão, ele vai ficar feio, tá bom? Ó. Eu vou fazer essa parte. Então, a gente vai, já vai dar um pulinho e vamos fazer o rostinho do nosso bichinho preguiça? Vamos. Que ele vai ficar lindíssimo depois, pra vocês verem. E pra usar as tintas aqui no rostinho dela, é a mamãe, né, gente? Tá carregando o filhote, vocês perceberam, né? Nós vamos estar usando tinta branca, vamos estar usando cinza lunar e o preto. Essas são as cores pra se fazer o rostinho. Aqui, gente, ó, vocês podem fazer o branco todo no rostinho. Nessa parte, eu não uso diluente, não uso clareador, é a tinta pura mesmo. Dica pra vocês, sempre que forem usar, eu sempre falo isso, sou chata? Sou. Não usem a tampinha da tinta de vocês, coloquem num pratinho, no isopor, no que vocês quiserem. Mas tampem as tintas de vocês, pra que ela tenha uma durabilidade muito melhor, tá bom? Perfeito. Que se usa como tampinha, a tampinha é como... A gente contamina a tinta, né? Recipiente, né? A gente contamina a nossa tinta. E fica aberto muito tempo também. Ela vai ressecando. Ó, a minha tá aqui, já tem pouquinho tempo que eu coloquei. Ela já tá ressecando. Então, vocês imaginam um vidrinho destampado? Então, ó, nessa parte, a gente vai usar só o branco, que é essa parte aqui. E por isso, eu tampei onde vai ser o olhinho, tá? Vou fazer os dois. E aí, já já a gente parte pra o cinza, que vai ser cinza puro, cinza misturadinho com o branco, tá, gente? E esse tecido, essa babete, né? Que é pros babies, que a gente envolve a criança. Tá super em alta. Olha, são tecidos da Estilotex. E esse tecido, né, Maria? Você que pinta maravilhosamente bem há muitos anos. A qualidade da trama, ela é perfeita, não? Sensacional, gente. Da Estilotex, tá, gente? Ela já vende assim, prontinho. A Estilotex tá arrasando com essas babetes. Com as fraldas, né, gente? Que também acompanham, né? Então, vocês podem conhecer, comprar à vontade. Com a Valdir Maria de Souza. Amor, e sigam lá no Instagram, viu? Arroba Estilotex, eles são bárbaros. Olha, gente. Facebook e também já vou mostrar pra você, meu amor. O site, estilotex.com.br, pra saber pontos de venda, vitrine e vende também as babetes. Gente, uma qualidade espetacular por vários pontos de exclamação. A professora falou assim, gente, vamos, repita. Ó, eu estou colocando a tinta branca, tá? Coloquei uma parte e aí agora eu venho com o cinza. Por cima do branco, é isso, Maria? Por cima do branco. O que vai acontecer? Eles dois vão se... vai mesclar, né? Vai se misturar e aí vai ficar um tom mais clarinho. Por isso eu falei que ia trazer uma coisa que todo mundo desse conta de fazer também. E não adianta eu vir com um trabalho dificílimo que vocês vão em casa e não vão conseguir fazer, né? Então eu vim com essa proposta de não usar muitas tintas. Olha aqui, eu nem lavar o meu pincel eu não lavei até agora. Eu comecei com o branco, depois eu fiz o cinza, peguei o branco novamente. E aí assim a gente vai fazendo essa mescla de cores aqui, uma se misturando com a outra. Então eu não troquei de pincel até agora. Então é uma coisa que vocês têm que parar. Isso de aproveitar as tintas, aproveitar o mesmo pincel. Ou seja, vocês não vão estar perdendo tempo toda hora parando pra lavar pincel, secar pincel. E tá fazendo o trabalho de vocês. Então a gente ganha tempo, tá gente? E quando vocês forem trabalhar já, distribui numa paleta todas as cores que vocês vão usar, que vai ficar bem legal também. É otimização de tempo, tá bom? Muito bom. Ó, coloquei o branco, né? Já venho com o cinza novamente. Isso daqui, gente, vai ter um contorno depois, né? De pretinho. Que aí o trabalho aparece mais, tá bom? Importante ressaltar que a Maria tá passando os pontos principais desse motivo que é o bicho preguiça, né? É, assim que eu terminar aqui o rostinho, eu já mostro pra vocês que é uma coisa que vocês amam, que vai ter aqui nesse galho, que a minha bichinha tá pendurada, vai ter miosotes, gente. Vocês amam miosotes, né? É uma marca registrada, é sua, né, Maria? Minha, minha. Eu acho tão engraçado que eu faço as lives e o pessoal já entra. Vai ter miosotes? Vai ter miosotes. É assinatura de Maria. Eu tenho algumas seguidoras que me chamam de Maria Osotes. Ai, que legal, adorei Maria Osotes. O povo invente, inventa assim, um monte de coisa pra mim, né? Ah, mas é bom, eu gosto. Então, eu vou fazer agora o tronco. Lavei meu pincel agora, tá, gente? Porque agora eu vou usar o sépia. Então, aí, a gente tem que dar uma lavadinha, né? Então, eu vou passar diluente. Na verdade, esse tronco, gente, ele nascer, assim, vai ter mais galhos e tal. Eu fiz uma partezinha, um galho principal, e dele vai surgir outros galhos, tá? Tá. Então, ó, sépia. O sépia é um coringa, né? A gente usa muito. Muito, 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 muito. Branco. Então, eu coloquei sépia na parte de baixo, branco na parte de cima. O que é isso, gente? Luz e sombra no trabalho de vocês, tá? Aí, entra agora a parte que eu falei com vocês, que ia nascer alguns galhos, certo? Então, eu vou pegar o sépia e vou pegar o branco junto já. No mesmo pincel, as duas tintas. Então, ó, coloquei, vou encostar, puxa. Então, o nosso tronquinho tá prontinho, tá bom? Então, vamos lá, vou colocar um miozotezinho aqui, rápido, pra vocês. Não tava no script, hein? Mas... Azul... Não é azul isso, é preto. Vou pegar preto, não vai rolar, né? Azul marinho. Vou aproveitar aqui a cabecinha dela, que eu vou colocar uma florzinha, porque ela é charmosa, tá, gente? Então, na cabecinha, a gente vai colocar uma florzinha. Fez o borrão? Coloca branco. Ó. Cinco pétalas em cada miozotezinho, tá, gente? Que coisa mais querida, gente, olha isso. Ela é charmosíssima, né? Ó, puxa uns botõezinhos, não precisa encher de florzinha. Pega um pincel filete, coloca miolinho na florzinha. Pega o mesmo filete, dá uma ligeira aguadinha na sua tinta preta. Ó, contorninho, narizinho. Gente, fez o narizinho? Já puxa aqui. Tinta tem que estar um pouquinho diluída, pra vocês conseguirem esse efeito fininho, tá, gente? Ó, já temos uma boquinha e o narizinho pronto. Agora, a Maria de Souza vai ensinar como que a gente transfere um risco, que isso é uma dúvida de muitas pessoas, sem fazer o uso do carbono, usando um lápis 6B. Então, é isso, gente. Nós temos aqui o desenho, já que eu já passei uma caneta preta, vocês vão estar vendo aqui. Vou pegar a minha babete, colocar, centralizar, colocar o risco na altura que vocês quiserem, tá? E aí, pegou o nosso lápis 6B? Olha aqui, dá pra enxergar tranquilamente, ninguém precisa de carbono, né, gente? Porque o carbono, principalmente nessas peças mais fininhas, a gente vai precisar de uma coisa mais suave, e o carbono acaba manchando, né? Então, vocês vão estar transferindo esse risco. Isso aqui, gente, é uma dica que eu dou pra vocês, não só aqui pra babete, tá? Tudo que eu faço de risco é assim. Agora, se for um pano de copa na sua casa... Enxerga também. Se enxerga também? Também. Uau! Eu faço os riscos nos meus panos de copa dessa forma também. Quando eu não risco, eu vou livre, né, gente? Sim. Porque a gente faz algumas coisas à mão livre, então... Você é the best. Ah! Isso é interessante, né? Porque muita gente acaba se atrapalhando. Você estava me contando com o carbono? O carbono é porque mancha, realmente ele mancha, sabe? Então, eu sempre dou essa dica pro pessoal fazer o desenho sem usar esse carbono pra não... Se for usar carbono, gente, até usa. Tem gente que não consegue largar esse carbono pra lá. Então, faz o seguinte, usa carbono amarelo. Eu não gosto de carbono preto, carbono vermelho. O pessoal risca o negócio com vermelho pra fazer uma pintura branca. Aí, a pintura vai ficar toda manchada, né? E o que a gente precisa muito prezar na hora que a gente tá trabalhando é a qualidade do nosso trabalho, a apresentação e oferecer uma coisa bacana pro nosso cliente, né? Verdade? Sim. Olha, essa babete pronta, gente, lembrando vocês, né? O textudinho já vem pronta, assim. É da Estilotex, tá? Então, sempre acessem as redes sociais e o site também. Babete pronta é linda. Gente, olha pra vocês verem. Que rapidez. Meu risquinho já está pronto, já tá transferido. Vou tirar aqui pra vocês verem, tá? Tá, 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 tá. Olha lá, ó, tá vendo? Então, é isso que vocês têm que preocupar em fazer, tá bom? Muito bom. E aí? Agora é o seguinte, mais uma dica. Trocando... Mariette Souza não veio à toa de Belo Horizonte. Ela chegou em São Paulo e falou, vamos espremer igual uma laranja boa da conta. Um bom caldo. Então... Agora a dica é... Agora nós vamos voltar aqui no sombreado e no olhinho, tá, gente? Sombreado e fazer olhinho. No olhinho dela, porque... Do bichinho preguiça. Bicho preguiça, tem preguiça, mas o olhinho é bem arregalado, tá? Boa, gostei. É. Então vamos lá, de novo, bater na mesma tecla do sombreado, tá, gente? Gente, vamos tá passando o nosso diluente. De novo. Esse trabalho aqui já tá... O contorno, vocês estão percebendo, né? Já tem o contorninho. Você pensa com o filete, o contorno? Contorno com o filete. Que mão boa e firme, não? Espetáculo, Maria. Então, gente, ó. Sombreado. Vou pegar meu azul, hortência, novamente. Movimento circular. Vamos lá, gente, sombreado tem que ser feito. Tem muita gente que não gosta de fazer sombreado, mas precisa ter o sombreado. Então, façam bem feito. Pincel não trabalha deitado, pincel trabalha em pé. Em pé. Tem a parte certa de vocês segurarem no pincel sempre acima da virola. Quem não sabe o que é a virola? Virola é essa parte metálica do pincel. Então, a gente segura sempre acima da virola, tá? Então, vou descartar aquele ali. Vou voltar agora pro preto. Como que é fácil fazer esse olhinho? Eu já deixei aqui pintado de branco, certo? Vou pegar minha tinta preta. Vou diluir um pouquinho. Peraí que eu vou mostrar pra vocês o que é diluir. Tinta preta, pincel, filete, molhadinho. E aí vocês vão fazer com que ela fique uma tinta mais fluidazinha. E é com ela que vocês vão fazer contorno, olhinho, cílios, sobrancelha. Tudo vai ser assim, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Primeiro que eu vou fazer aqui o contorninho do meu olho. Como ele é só preto e branco, então não tem muito segredo, tá? Tá. Aí a gente já vai aproveitar aqui e faz a bolinha. Ó. Bolinha do nosso olhinho. Ok? Ok. Vamos fazer o outro. Gente, cuidado ao pintar olhinho. Pra não fazer o bicho com um olho maior que o outro. Então, é uma coisa que a gente tem que observar sempre, tá? E nem fazer o bichinho com a olho. Pintou, não tem que fazer, né, Maria? Eu vou puxar uns cíliozinhos nela aqui agora. Ó, com a mesma tinta diluidinha, encosta e puxa. Não precisa ser muito não, tá, gente? É só um bichinho preguiça. Vou pegar a mesma tinta. Aqui ela tem uma sobrancelhazinha bem pequenininha, disfarçadinha. E aí a gente vai botar um pontinho de luz nesse olhinho agora, que é o mesmo filete que a gente vai pegar o branco, ó, branquinho. E um pontinho aqui e um pontinho aqui. Esse pontinho, gente, faz muita diferença no trabalho de vocês. Então, gente, era isso que a gente tinha que passar pra vocês. Eu acho que foram dicas valiosas que vocês vão aproveitar muito, muito, muito aí nos trabalhos de vocês. Tá bom? Arrasem aí nas pinturas. Maria de Sosa é maravilhosa. Sou tão fã dela. Sou tão sua fã, tão querida, gente. Ah, obrigada. Estilotex, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Agora é o seguinte, mega kit de barrados duplo, coleção Estilotex. Ah, eu lancei outro dia, eu lancei outro dia. Gente, tá muito bacana, entrou nessa nossa campanha mês de aniversário da vitrine do artesanato. Eu fiz umas contas com a Maria até antes de começar a gravar o programa, pra vocês entenderem como é em conta. Por quê? Nesse kit, que é um quitão, vão sete panos de copa Estilotex, que é assim. Sabe um pano de copa bom, feito pra você pintar? Porque ele vai render muito mais a tinta, a trama dele é perfeita, fora que ele é bonito. Sabe que tem presença? Pra você pintar em casa, colocar na sua casa, colocar nas suas redes sociais, sair vendendo ou presentear, você vai fazer bonito? Vamos chegar aí. Aí aqui nós temos também 3 metros de termocolante, porque como eu vou falar dos barrados, tem muita gente em casa que fala, não sei costurar e não tenho máquina. Então vocês vão usar muito bem 3 metros de termocolante, que é o Tec Label, que é poderoso. Aí, respira comigo, vem 4 tecidos. Isso aqui eu lancei outro dia aqui, eu lancei na vitrine oferta, certo, Rafa? Cada tecido que tem meio metro por um em 40 da Estilotex, olha que espetáculo, são tecidos que a gente chama de barrado duplo, porque tá vendo que os barrados são duplos? Cada tecido desse, a gente vai tirar 7 panos de copa, dá pra fazer 7 barrados de 7 panos de copa. Então esse é o floral, aí eu tenho esse outro aqui de frutas. Gente, tá uma coisa tão bonita, tão moderna, os coloridos, ó, namora comigo. Fora o toque, a qualidade. Aí tem esse aqui que eu achei o mimo, tem vaquinha, são os animaizinhos, tem joaninha, peixes, pra você dar de presente pra quem tem casa na praia, vai muito... Olha que coisa linda, as borboletas, ó, ó, olha isso, ó, olha que coisa divina, as galinhas que não podem faltar. Então viu como dá pra tirar de cada tecido pelo menos 7 panos de copa? E esse que são das frutas, não, são os legumes. Ai, tô com fome e salivei. Ó, tem tudo aqui, minha comate, tudo que a gente gosta, tomate, pimentão, dá pra fazer um prato bem invocado. Ai, que delícia, tá vendo? Vão todos esses tecidos barrado duplo. Eu fiz as contas com Maria, se você vender preço, camarada, você colocou lá o seu pano de copa Estilotex, que vão 7 aqui pra vocês. Vamos supor que você faça 28 panos de copa, olha a bagunça que eu fiz. Você faça 28 panos de copa, se você vender no mínimo a 18, coloca lá, bem bonitinho, vai o termocolante de qualidade, isso aqui não solta nem pensar. Se você vender no mínimo a 18, fizemos as contas, 18 vezes 28, deu 504. Dê lucro. Agora vamos ao preço, no mês de aniversário da vitrine. Mega Kits de barrados duplo, coleção 2, Estilotex, 7 panos de copa, 3 metros de Tec Label, termocolante poderosíssimo, mais 4 tecidões, meio metro por 1,40, que eu vou tirar 28 barrados pra panos de copa. De 189 reais por, sabe quanto você vai pagar? Sabe quanto? 169 reais. 169 reais. Vender os 28, é 18 reais, um preço módico. Você tem 504 reais aí no bolso, tá bom? Tá pensando que acabou, minha comadre? Eu vou descobrindo os trens aqui, ó. Trem em sua homenagem. Já que você vai ligar na vitrine, tá pensando no Natal? Tem um monte de tecidos Estilotex do Natal? Ô Mau, eu vou mostrar aqui na frente, tá? Ai meu Deus, não faz parte do kit, gente. Isso aqui é o seguinte, são tecidos... Tá de ponta cabeça? Não, tá certo. São tecidos natalinos, tem várias estampas. Mentira que tá isso, o metro. De 12,90 por 5,90. É isso mesmo? Certeza? Ó, de 12,90 por 5,90. Você compra o kitão e compra também, 5,90. Ai meu Deus, que tempo acabou. 0800 3802000, pra ligar e comprar 0800 3802000. Ou manda um WhatsApp, 11966335510. Tanto pra comprar esse kit de barra dos duplos, quanto os tecidos avulsos, 5,90. 1196633... Pô, vocês dobram aí, né? Tá tenso. 966335510. Vai no site da vitrine, tem muita coisa esse mês, a precha e fábrica, é de cair o queixo. Vitrine do artesanato.com.br. Sensacional, sensacional. Acabamos? Maria de Souza, leva meu abraço pra sua terra, que é tão generosa. Ô, Minas Gerais. Gente, eu vou levar o abraço, mas eu vou esperar que ela vá lá levar esse abraço também. Eu quero voltar. Bota mais pão de queijo, que eu tô voltando. Bom, 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 bom. Maria, obrigada, linda. Gente, eu que agradeço. Obrigada a vocês, obrigada a Estilotex, né? Obrigada a Estilotex. Que tá sempre me dando essa oportunidade de estar aqui com vocês, que eu amo vir aqui. É uma linda. Então, obrigada, gente. Simone, Stephanie, beijo, beijo, beijo. Beijo, meninas. Beijo pra vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto